Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, to de volta no GTA 4 Pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo de P2 Tamo com uma ocorrência ai, vamos chegar lá Com a viatura descaracterizada ai Pros indivíduos não perceberem o pé aqui Vamos lá Viatura descaracterizada Tá muito top ela Muito louca, convertida pelo Turuga Deixa eu descer aqui Antes que dê treta Ó, parece que ia ser um trote Nós vamos continuar o patrulhamento ai Senhores velhinhos Eu sou o veinha, o cara também ali Gêmeos, os caras é gêmeos ai Trabalha na mesma viatura, ô caramba Viatura na loucona ali tio Bom e vamos lá, vamos continuar a nossa patrulha ai Desligar os light E vamos lá, dar um out aqui Senhorzinho informar na rede Ó, vamos ir ali, ó Parece ter alguns mendigos Vamos averiguar, o cara vai virar aqui, ó Deu certo, tá certinho E esse tipo de viatura é bom que a gente pode Averiguar ai sem ninguém perceber E fazer abordagens a A pessoas ai Que eles não vão nem Nem tá esperando que é a polícia Vamos lá, vocês me pediram bastante ai Vídeo de P2 Então ai está, é aqui, ó O local do tumulto Deixa eu parar a viatura aqui Vim até lá Licença, Steve Caramba, não Ah, está aqui em cima Está aqui em cima Nossa, a volta está bugado no meio Do muro, cara Um está bugado lá dentro, certeza Caramba, eu passei por aqui e nem vi os caras, velho Vamos aqui Bordar esse daqui Investigar ele Opa, esse aqui está com uma faca, velho Cadê meu parceiro, velho? Que eu não estou vendo ele Desligar a luz aqui Ah, ele está ali de cima, ó Opa, uma arma, velho Então já falei a prisão desse Meu parceiro vindo com a lanterna dele Pediu uma viatura Agora vamos averiguar esse Ainda bem, eu acho que é só esses dois, ó Nossa, não tem nenhuma unidade, cara Nós vamos ter que levar esse cara lá na rua E... Ah, o outro está ali em cima, cara Eu vi já O setinho iluminando Olha lá, olha lá Eita, caramba O cara ficou em cima do banco, velho Melhor Olha, tem mais dois, cara Já que eu ia querer correr Ah, não quis, não Revistando ele Vamos revistar esse Revistando os dois aí Esse daqui com certeza eu vou mandar liberar Vou só pegar a faca deles aqui Se tiver, ó É uma faca Eu vou mandar só ele Evacuar a área Ficar perdendo tempo com esses malucos, não Me revistar esse daqui já Aqueles dois estão ali embaixo Detido Poderia ter mandado eles também evacuar a área Dá ordem aqui Beleza Agora eu vou descer ali embaixo E vamos ver o que eu vou fazer com eles Ó, um foi Um foi detido Sani para liberar Mandar ele evacuar a área também Vai, vaza, 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 vaza Vamos ver Esperar ele sair Para ver se deu bom Aí, beleza Conseguimos Com o T1 Foi detido Isso aí eu liberei Estava com uma faca Tiramos a faca dele Foi liberado Vamos retornar a viatura aqui Esperar meu parceiro vir Ele vai vir lá por cima, cara Certeza Aqui ó Vem Steve, vem Steve Deixa eu dar um Ligar isso daqui Ó, um veículo foi roubado aqui Vamo lá, vem Steve Caramba, vou ter que Aperta a Ft não Vai, vai, vai Vamos bora, bora, bora Vamo lá dar um apoio aí As viaturas O povo deve voar e falar Ué, que viatura é aquela 660 Passando O carro tá ali, ó Já tamo entrando no local da busca Eu vim aqui, ó Que isso, visual perdido Um caramba ali, ó Ali, ó Já era o veículo aqui, ó Vai, 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 vai Desce, desce Parou, 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 parou Acertei um dos pneus, hein? Acertei Vai Steve, entra, entra, entra Vai, 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 vai Pessoal, ainda tem mais duas viaturas desse jeito Pra mim fazer vídeo aí pra vocês Tem um Voyage, um Logan Hoje eu tô fazendo com a Montana Aí o próximo vai ser com o Voyage e com o Logan aí Vai ser bem da hora Vamo lá, ó O Águia tá nos Nos apoiando aí por cima Então não tem nem Nem como Os indivíduos Fugirem É A gente deu Deu sorte que Que na hora que A gente chegou lá na QRU O Águia tava sobrevoando É, caramba, o veículo Ah, tá Eu ia falando Veículo não era esse, não Parou, parou, parou Sai, filha da mãe Você tá vendo a viatura É, tá, eu também Eita, eita, caramba Passei pro estrago do maluco, velho Montanona aí, ó Top Mods aí, pessoal Se vocês quiserem pedir mod pra comprar aí o Turugo Vente É só ir lá no canal dele lá e fazer o pedido lá, conversar certinho Já era, tiozão Já era, os dois Perdeu, a casa caiu Já era, já era, já era Vai, vai, vai Tira, tira, tira O filha da mãe Um parece ter sido baleado, hein Vem, Steve Vem, vem, vem Parece que foi baleado Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Ô, caramba O cara tá na rua de baixo, velho Confundi as ruas aí, ó Mas pega ele lá na frente, lá E reto aqui Só se ele voltar, velho Se ele voltar, ferrou Porque ali dá pra ele voltar, ó Deixa eu desligar aqui Vamos subir aqui no parque, aqui, ó Se ele voltar, aí complica a gente, pessoal Ó, tá voltando, ó Já tá passando ali, ó Deixa eu ver Ele vai passar aqui, ó Ó, tá vindo aqui, ó Olha lá, o veículo, ó Vamos ver se ele vai pra onde que ele vai Opa, continuou reto Vai, 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 vai Sobe, sobe, sobe Nós vamos pegar ele lá na frente, lá O águia também aí Não perde os caras, né Então Fica mais fácil pra gente O águia nos apoiando É Vamos descer aqui, ó Na próxima Vamos descer aqui Vai cair lá neles, ó Opa, deixa o post Ó, está a pé, está a pé Desceu, desceu Certeza perdeu o controle aí Capotou o veículo Cadê, 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 cadê Ali, ó, correndo Vai, 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 vai Perdeu, 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 ladrão Perdeu Perdeu, perdeu Casa caiu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, já era Vai mão na cabeça Encosta aí, vai Vai, 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 vai Olha o carro deles Onde veio parar Nossa Tudo bugado Cadê o O corpo do outro Acho que ele jogou pra fora Deixa eu desligar aqui a lanterna Tirar a arma aqui da mão E revistar ele O águia está aí em cima Dando apoio, ó Nem sei se é o águia É isso, hein Sei que tem um helicóptero Ali sobrevoando Ou talvez pode ser o De reportagem Ó, não tinha nada Mas ele vai ser detido aqui Na de costas pra mim aí Jaula pra você, velho É Vamos pedir uma viatura Tá a caminho Já a viatura Desligar 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 aqui a Aí, beleza Ah, os policiais já chegaram ali Deixa a porta aqui Dá a volta aqui, Steve, ó Aqui embaixo Meu filho, você tem que descer aqui, ó Eita, que policial Abestalhado, cara Tem que dar um jeito De empurrar esse policial Lá pra baixo Vai, policial sonso, cara Adivinha quem No lugar de quem Que tá esse policial Dos gordos, velho Dos gordos Olha lá O jeito que corra Por que você acha Que ele tá assim Burrão Depois fala que eu tenho preconceito com eles Nem mudando a skin Agora fica os dois, ó Agora eu vou ter que fazer isso Isso daqui, ó Até esse gordão aqui Saber que é pra lá Ó, lá Tá trabalhando Doidão, tio Aí, ó É aí, ó O cara lá Pelo amor de Deus, hein Até o player aqui Sendo mais inteligente Deixa eu ajudar aqui também, né Porque Se não, não vai Olha lá Foi pra viatura E o policial gordão aqui, ó Até que enfim Bom, pessoal Então o vídeo foi esse Espero que tenham curtido Vai ser um pouco curtinho aí Por causa Que eu vou fazer ainda Com as outras viaturas E Então eu vou colocar No lugar dessa daqui Mas logo, logo Sai vídeo com todos Então é isso aí Valeu, falou Abraços E fui